E do lado de cá, o liberal-democrata. O liberal-democrata sabe que democracia e mercados são a chave da prosperidade, são a chave do progresso. Progresso humano, material, civilizatório, político, espiritual. Esses dois estão próximos. Essa divisão de direita e de esquerda, aqui ela é muito mais branda. Aqui, na verdade, há uma síntese que vai ficar mais clara quando nós fizermos uma mudança nesse mapa. Esse mapa não é adequado. Isso é só uma ilustração de como era vista a ordem antiga. Esquerda, direita, esquerda, direita. Aqui você tem justamente os revolucionários, você tem aqui os evolucionistas, do lado de cá. Como é que nós fazemos uma síntese aqui ao centro? Porque esses são quase evolucionistas e, ao mesmo tempo, esses aqui também têm as mesmas aspirações de fraternidade, liberdade, igualdade, que a esquerda diz que defende, com métodos às vezes equivocados e a direita também com métodos às vezes equivocados. Como é que isso vai fazer maior sentido? Se a gente usar esse esquema antigo, nós estamos vendo uma sociedade brasileira profundamente dividida e em guerra. Se você passar aqui e dividir essa ordem antiga, o Brasil está dividido entre esquerda e direita. E está profundamente dividido mesmo. Abriu-se um fosso. Metade do Brasil está do lado de lá, metade do Brasil está do lado de cá, vai ter uma briga. Não há muita esperança de termos paz e prosperidade para frente. Eu sempre defendi que não. Eu sempre disse o seguinte, o Brasil está em uma transição em direção à grande sociedade aberta, uma ordem superior, civilizatória, melhor para todos nós. A transição é barulhenta, todo mundo brigando com todo mundo, porque está todo mundo olhando dessa forma para o Brasil. Então, quem está à direita, quem está à esquerda, o pau vai comer, temos que definir isso, não é possível, assim não dá. Roubou na eleição, não roubou a urna, fizeram isso, fizeram aquilo. Então, essa é uma visão de mundo. Eu não gosto dessa visão de mundo. Eu não acho que ela descreve exatamente o que está acontecendo no Brasil. Eu prefiro uma outra visão de mundo. Mirko, vamos pegar essa barra. Se essa barra é o fundamento da nossa visão, o Brasil está irremediavelmente dividido, em direita e esquerda. E nós vamos viver em conflito bastante tempo, porque metade dos votos estão para o lado de cá, metade dos votos para o lado de lá, o centro às vezes flutuou para um lado, para o outro, mas nós estamos divididos irremediavelmente. Então, eu prefiro uma análise um pouco diferente, usando um outro eixo. Vamos fazer o seguinte, transforma isso, por favor, numa ferradura. A MIECO dobrou aquela barra que nós tínhamos, transformou numa ferradura. Então, em vez dessa visão que racha o Brasil entre esquerda e direita, nós vamos ter uma visão muito mais construtiva. Se nós pensarmos agora, coloque uma linha, dividindo, horizontalmente agora, dividindo em sociedades politicamente fechadas, ditaduras. Daqui para baixo, ditaduras. Sociedades politicamente fechadas. E vamos colocar, depois, uma outra linha horizontal, daqui para cima. E lá em cima você coloca as sociedades, a grande sociedade aberta. São sociedades politicamente abertas. É a grande sociedade aberta do filósofo Karl Popper. Ele escreve um livro, The Open Society, A Sociedade Aberta, mostrando justamente essa evolução milenar de sociedades tribais, sociedades atrasadas, sociedades politicamente fechadas. Isso aqui, na verdade, são tentativas de... O último livro do Vargas Llosa, ele diz um chamado da tribo. Nós viemos das tribos primitivas em direção à grande sociedade aberta, com democracia e mercados conscientes. Conscientes, evolutivos, propriedades emergentes de uma sociedade humana. Quer dizer, essa propriedade não existia antes, nós fomos percebendo, criando e aperfeiçoando. Tem as sociedades fechadas, tem as sociedades abertas. É claro que o conservador também participa da sociedade aberta. Então a gente deixa, na verdade, essa linha aqui, a gente apaga isso, porque ele também participa da sociedade aberta. Da mesma forma que os socialistas também podem participar. Só que o conservador defende a manutenção da sociedade como ela é. Ela não é uma ditadura, não queremos uma ditadura, queremos uma democracia, mas ele está menos permeável a mudanças. Então é uma visão estática de uma sociedade aberta. E essa é uma visão dinâmica. O liberal-democrata, ele não é um conservador. O liberal não é um conservador. Mas os dois estão opostos aos socialistas. Nesse sentido, o conservador pertence a uma sociedade aberta, mas ele tem uma visão estática. Ele acha que é do jeito que está hoje, deve ficar. O liberal-democrata aceita que isso nunca permanecerá. Será uma eterna mudança. Nós estaremos sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, mas de uma forma cooperativa, democrática, e de uma forma cooperativa, através das economias de mercado. Da mesma forma, o social-democrata, ele também aceita que a sociedade está em eterna mudança. Nesse sentido, esses dois têm uma visão dinâmica da sociedade aberta. O socialista quer a mudança da ordem. Nesse sentido, ele tem também essa visão dinâmica, só que ele está disposto a sacrificar valores e princípios que o conservador não está disposto a sacrificar. Então, acaba sendo uma luta de curto prazo entre esses, mas pode ser uma cooperação de longo prazo entre esses. Então, eu diria que isso aqui é uma forma superior de organização. É a grande sociedade aberta. Nós devíamos estar sempre em direção a essa melhoria, esse aperfeiçoamento. Nós temos que escapar desse chamado da tribo, essa regressão ao primitivismo, à barbárie, onde tem um chefe tribal que manda tudo, que decide. Essas da direita, fascismo, nazismo, o Franco na Espanha, o Pinochet no Chile, são ditaduras chamadas de genericamente, chamadas ditaduras fascistas. Genericamente. Da mesma forma que se chama genericamente de ditaduras comunistas. O que foi o estalinismo na Rússia, o maoísmo na China, o Chávez aqui na, Chávez e agora o Maduro aqui na Venezuela, a Coreia do Norte, com Kim Jong-un. Então, são genericamente chamadas de ditaduras comunistas. Decididamente, são formas inferiores de fazer política. São formas que chamam ao primitivismo, à barbárie. Essa é a tese do livro A Grande Sociedade Aberta e Seus Inimigos. É o livro de Karl Popper. E nós gostaríamos de ir na direção dessa grande sociedade aberta. Então, eu prefiro, em vez de dividir a sociedade entre direita e esquerda e ficar naquele permanente conflito, eu prefiro dizer que nós estamos em direção à sociedade aberta. A Grande Sociedade Aberta